Eu expus a minha vida demais, aí minha vida virou uma novela, sabe? Você expôs ou expuseram? Não, eu expus, eu expus. Mas isso é bom, não é? Pelo fato de você falar da vida dos outros também, você tá dividindo, né? Sim, eu precisei expor, porque quando você fala da verdade dos outros, você tem que pensar sua também, né? É isso, eu apontava o dedo pros outros. Mas o que você fala nessa época sobre você? Não, não, então, é a questão das drogas. Foi nessa época que você falou? Porque eu saí do SBT num período de 2018, acho que foi 2018, acho que foi 2018. E eu precisei me internar. E nesse dia eu me despeço do SBT, me despeço e falo assim, ó, eu vou me internar, eu vou me cuidar. E eu falo isso chorando, falo isso chorando um dia. E aí toda, isso ao vivo. Planejado ou não? Eu ia avisar, mas eu não planejei, que ia chorar. Exatamente, não, mas planejou, eu vou falar o motivo, eu vou falar tudo? Eu falo, fala tudo, fala tudo. Que doido, velho. Foda. Foi a primeira vez, assim, um adicto. E outra? Falar isso ao vivo? Não, e outra. Às quatro horas da tarde? É? Na televisão da família brasileira? A galera se parou, o pessoal cuspiu. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Nesse dia, nesse dia a gente bateu a Globo. A gente deu 12 pontos. Eu acho que ia falar 12 pontos. 12 pontos à tarde? À tarde, quatro horas da tarde. É muita gente. Eu saí de lá, tentei desligar o telefone, porque o telefone não parava. Aí o telefone não para de tocar, não para de tocar. Chamada de vídeo. Eu falei, não vou atender, gente. Eu só chorava. Cheguei em casa chorando. Aí atendo a chamada de vídeo. Aí era uma amiga minha, que é assessora, ela falou, Léo, a Xuxa quer falar contigo. Eu falei, ai, meu pai. A Xuxa. Você já tinha falado com ela? Já, mas assim, chamada de vídeo. Não? A gente tinha entrevistado. Tá. E ela chega e pergunta, o que você vai precisar? Você está brincando, cara. Eu falei, nada. Você quer dinheiro? Está precisando de dinheiro? Quer ficar lá em casa? Eu falei, não. Que... Cara, que pessoa... Que maravilhosa. Aí logo depois, eu me internei e tal. E tive uma outra recaída. Nessa outra recaída, a Xuxa falou assim, vai lá para a minha casa, em Angra. E eu fiquei na casa da Xuxa. Mas o que acontece? Era um problema seu antigo? Porque foi aumentando... Sim. Na época da televisão foi piorando muito. Mas por causa dessa sua ansiedade de trabalhar? Da minha ansiedade e do... Da pressão. Não, da sua cobrança. Então, é isso que eu... Era muito foda. Porque alivia mesmo a pressão da... Não. Então. Mas era uma forma de fuga, né? Uma fuga de um vazio. Um preencheu um vazio dentro de si próprio. Poderia ser bebida? Poderia ser... Droga? Eu não bebo nada. Eu não faço nada. Eu só fazia isso. Enfim... É... Foi um período. Muito ruim. E foram duas vezes. Não. Foram muitas vezes. Não, não estou falando de tentativa de tratamento. Não. Muitas vezes. Ah, é? E por que não rolava? Porque não... Não, porque assim... Eu estou falando porque o Evandro esteve aqui também. A gente teve um problema. Não sei se você sabe do que aconteceu. A live foi interrompida e tal. Ah, não? É, ele veio... Menino, vou te contar então. Resumir. Ele veio aqui e eu não sabia do problema dele também. E a gente começa a live e eu percebo que ele estava estranho. Não estava conseguindo responder as coisas. Eu dei um toque para quem estava no lugar do maníaco. O que? Ele falou que é... Retamina. Retamina. É... Não é... Retamina preta. É... Retamina preta. Retamina preta. Aí eu dou um toque para a pessoa que estava lá. Derrubamos a live e deletamos ela. E ele veio três dias depois explicar o que aconteceu. E aí depois de um tempo se internou, entendeu? Ah, caralho. Porque ele falou... Mas é isso. Mas o dele era problema de depressão porque ele estava sendo muito atacado. Aí é uma história... Não, mas ele fazia uso de ketamina, ele falou. É. Não, também, né? Mas naquele dia ele falou que ele estava muito... E ele estava lento, né? Não sei se com você aconteceu e ele não conseguia falar. E eu falei... Cara, eu conheço o Evandro. Ele é acelerado que nem você. Né? O Evandro, santo. E aí de repente ele... Eu falei... Cara, ele está muito lento. É. É isso? Porque bate e você... O dele não sei, mas quando você toma muito remédio para dormir, fica assim, né? É. Eu já fiquei assim também. Mas o seu era o quê? Era tudo. Era tudo. Ah, tudo. Remédio, droga. Remédio, droga. Remédio para dormir, droga. Mas isso não te atrapalhava para o trabalho? Tudo. Atrapalhava tudo. E às vezes era visível, sabe? Era um estado deplorável que eu chegava. E eu tenho essa consciência hoje. Mas como você está hoje? Estou bem. Olha. Eu estou... Não, não, mas... Quem me conhecia... Eu acho que eu sou muito transparente e a senhora deve saber. Sim. Eu sou muito transparente e quem me acompanha sabe. É muito visível. A minha cara diz tudo. A minha cara, a minha cor, a minha pele, o meu peso, o meu rosto, sabe? É só olhar para a minha cara e saber se eu estou bem. Só olhar. Você não precisa nem perguntar. Não é verdade? É verdade. Está bem? Bem. Ah, então... É isso. Eu sei que eu estou bem porque as pessoas sabem. É transparente. É muito transparente. Eu sou transparente. Além de ser transparente... É melhor até tirar o boné. Além de ser transparente, eu... Eu sou um reflexo muito fácil, sabe? Os meus olhos, a minha cara, a minha expressão... Tudo transpira verdade. Eu acho que é isso. Por isso que eu tinha que parar de omitir, sabe? Eu tinha que falar a minha verdade. E aí, nesse momento... Que você sai do SBT? Não, eu não saí ainda. Nesse momento que eu me interno, eu sou abraçado. Eu sou abraçado, o que eu mais ouço... Você não esperava isso? Não esperava. Eu achava que era o fim. Você achava que o pessoal ia te julgar... Nossa! Que maravilha, né? E aí eu descubro que milhares, milhares de senhoras fazendo novena para mim... Não, e inspirando gente para se tratar também, se cuidar e tal. Eu falo, cara, o cara está expondo... Eu fui para uma clínica, que é uma clínica que não é tradicional. É uma clínica que faz um tratamento diferente com uma droga. Eles dão uma droga para tratar outra droga. Eles dão uma droga que chama-se ibogaína. Que é uma planta africana, que tem autorização do Ministério da Saúde para entrar no Brasil. E que dá um revertério e que diminui e acaba com a fissura. O que é fissura? É. Fissura é a vontade. Vontade de querer mais. Incontrolável. Vontade de querer mais. Tá. Quando você usa... Ele engana o cérebro? Ele limpa o cérebro. Então é como se fosse um reset. Aquela conexão que é feita sempre, ele para. Só que para você chegar para essa conexão, você sofre. Você passa mal, você vomita muito. É muito brabo. O seu cérebro não para. Seu olho não para. É uma coisa horrorosa. Eu vomitei muito. Foi uma semana horrorosa. Horrorosa. Mas melhorei. Voltei lá nessa clínica depois de um tempo. Porque é bom fazer uma vez por ano. Eu só fui duas vezes. Mas você faz essa limpeza, sabe? Porque o problema é a recaída depois, né? Sim, sim. De não ter, né? E dizem que depois... As recaídas depois de muito tempo limpo são as piores, sabia? Por quê? Tem gente que fica assim, 30 anos limpo. É. Quando volta, meu querido? Porque imaginei que quanto mais tempo passa, mais fácil vai ficando. Não, mais fácil é resistência. É. Mas às vezes as pessoas são suscetíveis ao acontecimento da vida, que as pessoas acabam recaindo. Há uma morte de alguém querido, alguma coisa e a pessoa... E aí... Aí volta pior? Volta pior. Meu Deus. Essas são as histórias que eu vi, né? Enfim. Tá. Aí eu saio do SBT em 2019, né? 2019. E aí vem a pandemia, eu pioro muito e a minha solução foi... Mas você piora por quê? Por causa da... Por causa da pandemia. Por causa da pandemia. Tá. E aí eu decido sair do Rio de Janeiro, vou para Fortaleza, vou para Pernambuco, moro... Mas por quê você decide ir para lá? Você tinha amigos? Não, eu não tinha amigos. Ué? Não tinha amigos. E eu queria um lugar de praia. Tá. E aí o único lugar que eu consegui sair, porque estava tudo lockdown, sabe? Sei. Na época. E aí o único lugar que eu consegui... Eu lembrei que eu tinha essa dona desse hotel, que eu conheci, e ela abriu o hotel para eu ficar. E eu fiquei em Porto Galinhas durante um mês, num hotel, sozinho num hotel. Um resort, sozinho. Tem noção? Mas vai se te bater uma solidão também? Não, foi maravilhoso. Para você foi... Acordava, andava na praia deserta. Um quilômetro, dois quilômetros. A praia é para você? Sozinho. E ela botou dois funcionários para me atender, serve comida e... É, é um anjo essa mulher aí. Maravilhosa mesmo. É um anjo. E aí depois eu alugo uma casa, moro ali perto. E depois da casa eu moro nesse apartamento até hoje. E eu falei isso no dia que eu verbalizei. A senhora lembra? Eu falei isso. Eu sou ovelha negra da família do SBT. Aqui todo mundo é tão perfeito, tão certinho. Eu sou o cara que não representa o SBT. Você falou isso no... Falei, ó. Falei, ó. É a emissora da família brasileira? Como é que um cara chega ao vivo e fala... Ó, eu estou indo ali me cuidar porque eu estou com problema de drogas. Nossa. Aí foi... Eu achei, nossa, eu fiquei muito mal. Muito mal. E você olhando de agora para lá... Foi mal necessário. Olha, você vê como um crescimento, sabe? Não, foi necessário. Foi necessário. Sabe? Se uma pessoa chega a esse nível de exposição... Essa pessoa... Não, e você cria uma casca. Também gosta. Além disso, você fala assim... Cara, que verdade eu posso esconder? É. O que eu posso esconder da minha vida? Depois de expor isso. Você concorda? É. Não tem mais nada a esconder. Exatamente. É isso. Não tem mais nada a esconder. Então, eu vou esconder. É. 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 É.